Bom dia, conseguem me ouvir? Eu tenho um defeito grave, eu sou um bocado surdo e falo baixo. Eu acho que é para convencer vocês a ver o que eu sofro. Eu vou vos apresentar o que é o marketing guerrilha. E o marketing guerrilha, embora muita gente diga que o marketing guerrilha é uma coisa nova, uma tendência nova, não sei o que, é uma prática que já vem sendo utilizada desde 1980 com um sujeito nos Estados Unidos chamado Jacob Hadleveson e que tem se debatido muito, tem criado toda essa dinâmica, principalmente para as PMEs. No sentido, se vocês pararem para pensar, a publicidade convencional e a publicidade não convencional com o marketing guerrilha seria um paralelo como foi a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, com mais dinheiro, com mais poder, com mais conhecimento bélico, foi derrotado pelos vietnamitas, que eram sujeitos pequenininhos, com chapéu de palha e mais AK-47 variadas e que conseguiram ganhar uma guerra contra aquele gigante que era americano. Então, eu trago sempre uma frase nas apresentações. E essa frase é de um sujeito, que é o Paul, e ele diz It's not how good you are, it's how good you want to do. E eu acho que essa frase é o que eu tento partilhar muito para o pessoal da Bazuca, que é a minha agência, e as pessoas com quem eu contato. Não interessa aquilo que a gente tem, as nossas mais valias. O que importa é o que a gente quer, onde a gente quer chegar e onde a gente pode vir a chegar se a gente quiser realmente isso. Então, afinal, o que é o marketing guerrilha? Até esse sujeito aqui, a falar com sotaque estranho, mas um detalhe, ele tem esse sotaque assim, mas eu não sou brasileiro, eu sou de Chaves, eu vejo muita novela e eu falo assim por causa das miúdas, não dá resultado. Marketing guerrilha, então. É uma... deixa eu ver se eu consigo atinar com isso. Ok. É uma forma não convencional de comunicar. Ele deve atingir o target com precisão. O target seja o cliente, seja as pessoas que queiram colocar. Ele funciona como comunicação, pode ser uma comunicação para o target, nossos clientes, pode ser uma comunicação para nossos fornecedores, se for uma questão de mudança de sede ou uma informação que seja interessante, ou pode ser, por exemplo, os médias. Se a gente quer fazer uma inovação qualquer, em que a gente quer chamar a atenção. E eu não sei se algumas de vocês trabalham com agências de assessoria de imprensa, enfim, e às vezes a comunicação é tão grande, ou a sede é tão grande por parte dos jornalistas, que é preciso impactá-los de uma forma diferente para que a nossa notícia vire notícia. com investimentos reduzidos. Isso aqui é um ponto muito sensível, que se coloca hoje em dia. Eu costumo brincar sempre, aliás, tem aqui pessoal de engenharia, se vocês quiserem a gente faz uma sociedade já. Imaginem uma situação. Se eu conseguisse, ou se conseguisse desenvolver um sistema em que fosse, fez-se uma projeção, e que essa projeção conseguisse projetar na lua. Ok. E se a gente arranjasse esse sistema, custasse um milhão de euros. O pessoal fala, pô, o brasileiro está maluco, um milhão de euros não é nada custo reduzido. E a gente pensa, ok, quem é uma marca internacional que pudesse ter a sua marca impressa na lua? Vamos pensar, Coca-Cola. Coca-Cola, um milhão de euros para Coca-Cola, se calhar passava. E a gente pensava, ok, fazia, eles compravam, e a gente conseguia ter o logo da Coca-Cola enfiado na lua, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Um sujeito, enquanto fosse noite na Malásia, olhava para cima, Coca-Cola, Happiness, papapá, papapá. Quando fosse cara à noite, olhavam para cima, ponto. Pense no impacto que isso tem. 7 bilhões de pessoas no mundo. Fora as notícias que se unem lá. O pessoal da banda lá, crente, extrema-direita, não sei o que, coisa demônio, não sei o que, aquela treta variada. Fora os comentários positivos e negativos, que a Coca-Cola foi a primeira marca que colocou impresso, sua marca na lua, blá, 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 blá. Se reduzimos todos esses impactos, por um milhão de euros, custa pênis, não custa porcaria nenhuma. Ok? Pronto. Eu ia para cá, mas eu tenho isso. Estupidez. Vamos lá. Deve ser com alto impacto, eu acredito que essa ação da Coca-Cola tinha alto impacto, eu não consegui, é um parceiro, se vocês estiverem, depois falem comigo. Deve gerar buzz. E o buzz o que é? É aquela conversa de café, ou aquela conversa que chegamos à empresa, e pensamos, vocês viram aqui, a Coca-Cola colocou uma imagem na lua, fez uma coisa de PTOL, eu estava passando os aliados e vi aquilo, você viu também, isso é o geral buzz, não é? É o boca a boca, é a passagem de palavra entre os seus pares. E para além disso, deve também atingir os conteúdos dos médias, ou seja, por serem ações de tal forma diferente, eles conseguem atingir o interesse dos médias e que transformam essa ação local em uma notícia. E a gente consegue ampliar isso de uma maior forma e conseguir os tais resultados. Se eu faço uma ação local nos aliados com uma pessoa, e se essa ação sai no público, eu consigo atingir a tiragem do público e minha marca passa mais além. Ok, eu pensei em geral nas palestras que faço, ainda nesse sábado, eu vi na IGP, em outras, e quando são estudantes, eu falo mesmo o que é o marketing hílio, o que são as técnicas que são variadas no marketing hílio. Eu pensei que aqui não havia interesse, o target é mais maduro, são empresários, e eu achei que vocês querem nesse momento haver resultados. Eu trouxe duas ações, que foram feitas no ano passado pela Bazuca, e eu queria explicar para vocês, quem era o cliente, qual foi o conceito, o que a gente fez, e quais foram as ações. Conseguem me entender bem? Porque eu falo rápido e baixinho. Tá? Conseguem? Ok. O grupo ótico, a maioria das pessoas devem conhecer, o grupo ótico, foi o primeiro grupo de óticas em Portugal, apesar de ter um player muito grande, que é a multióticas, que comunica muito, e tem uma comunicação muito forte, e queria chamar a atenção no Natal passado, para a sua campanha de Natal. A campanha em si não era nada inovadora, é, na compra da lente, a gente oferece armação. Eu não uso óculos, mas a minha mãe usa, e eu lembro de ser menino, eu ouvir essa questão, compra as lentes, que oferecemos armação. E era preciso fazer uma ação, em que chamasse a atenção para a campanha, no entanto, também aumentasse a notoriedade, porque eles têm um grande handicap, por causa principalmente do seu cliente, do seu concorrente multióticas. Então, começamos a pensar, e eu lembrei de fato da minha avó, que é portuguesa, e a minha família inteira é portuguesa, eu sou a primeira geração brasileira na família, o meu cachorro está no Brasil, e ele é português, do Alentejo. E a gente pensou no, o que seria interessante, como é que a gente ia fazer, visto que a gente tem que gerar aqui notícia, tem que gerar envolvimento das pessoas, mas, por outro lado, a gente tem que também mostrar a campanha. E lembramos de uma situação que o país vive, que é a crise, e está todo mundo com os empréstimos à banca, os portugueses estão sendo acusados de terem sido, pegam créditos que não podiam, não podiam responder, enfim. Enfim, ao pensar nisso, a gente pensou, grande parte dessa crise, grande parte desses erros que foram colocados, e muitas pessoas compraram casa, carro, não sei o quê, devem ser a contratos, aqueles letrinhas pequenininhas, há uma desconfiança pela banca, há uma desconfiança por várias entidades, que tem a ver muito com a questão, com a questão legal e financeira das coisas. E lembramos, sempre alguém tem algum conhecido ou próprio que teve algum contrato, ou Zon, ou TV Caba, não sei o quê, que as letrinhas são tão pequenininhas e difíceis, às vezes em cores como o verde, difíceis de conseguir perceber o que está escrito lá. Primeira ideia, é difícil identificá-la. Segunda ideia, é difícil tirar a conclusão do que aquilo diz, porque é um parágrafo desse tamanho para dizer, se você não pagar, perdes o que comprasse. Então, pensamos em fazer uma petição contra as letrinhas pequenas nos contratos. E foi criado, consultamos um advogado, verificamos a elegibilidade disso, e percebemos que eram, precisamos, 4 mil assinaturas para apresentarmos uma petição à Assembleia da República. Criamos um flyer, criamos um site, criamos todas as lojas, que são 40 lojas, tinham essa petição a colocar, as páginas e redes sociais do cliente estavam a comunicar isso, e o Grupo Óptico se apresentou como a marca que apoia essa questão da petição. Ok, isso é uma senhora, por exemplo, no bolhão, a fazer a assinatura, andamos com um grupo, junto às 40 lojas, um grupo de promotores a informarem as pessoas. Esse flyer que foi criado, na primeira página, dizia que era a petição, as pessoas para conseguirem, para assinarem, se concordassem, e do outro lado, tinha um copo que dizia, enquanto não mudamos a legislação, alteramos a sua visão. Grupo Óptico, oferta de plá, 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 plá. Ok. Então, foi criado um vídeo também, que a gente colocou na web, e que foi um vox pop para perceber se as pessoas estariam ou não interessadas nisso. Não é? Só um minutinho. porque isso é o rabinho, o rato escondido, que o rabinho se torna. Sobra? Sobra por isso. Das letrinhas, não é? Acho que ninguém gosta das letrinhas pequeninas, que ninguém consegue ler. Só que a gente sabe com um telescópio. Não deixa de fazer sentido. A gente assina o contrato e nunca vai àquelas letras. As letrinhas pequenas é que estão realmente as coisas verdadeiras. É um bocado chato. Sim, é uma pátria que as empresas fazem isso. São finas, sabe? Eu vou diga-lhe isso. São rolões. Portugal precisa deste tipo de manifestações e de renúncias. Se eu usasse óculos, não virem sequer uma pátria dessas pequenas. Os óculos por cima, e depois estás no tempo, não é? Estão de estar assim. Eu acho que cada vez é preciso estar mais atento ao que estamos a assinar. Por isso, sim, por isso é que assinamos. Contra as letrinhas pequeninas, só que lhes assinem todos. Porque é para acabar com esta corrupção. Pronto, então assinem também, acho que sim. Já assinei? Olha, eu assinei a petição. Assina também. Assinámos. 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 Eu assinei, sim senhor, e acho muito bem que andinha a fazer este inquérito. Todas assinem. Vamos acabar com as letrinhas. É, vamos acabar com as letrinhas. Um beijinho para todos vocês. Assinei, 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 e coisas que não havia de assinar, e fui de f***. Agora resultados, né? Porque a gente, às vezes, pensa, isso é muito giro, mas não é para a minha empresa, ou isso não dá resultados, isso não sei o que, e tal, e tal, e tal. Então a gente conseguiu 10.479 assinaturas, 1.005 online, 1.203 na loja, 8.271 na rua. Os números na visita do site foram medianos, 4.692. Os picos de acesso foram entre 15 e 6 de dezembro. Depois temos a campanha do Facebook. Fizemos aqui um forcing, publicidade no Facebook e no AdWords. Foram 2.000 views. Visualizações do YouTube, apesar da brincadeirinha, as pessoas não foram até lá e não conseguiram, foi f***. E o número de folhas distribuídas foram 100.000. Criamos uma página no Facebook, que tem só 249 fãs, mas no fundo a gente reunia a informação para a petição, que ela pode ser consultada aqui, e os números de notícias, 26. O mais interessante, lembram-se a bocado que eu falei, são 4.000 assinaturas, são possíveis para a gente, qualquer pessoa, qualquer cidadão, entregaram uma petição de um processo de alteração de lei na Assembleia da República. Nós entregamos e conseguimos algumas notícias com isso. Destaque, Expresso, Antena do Minho, Sol, Notícias do Minuto, esse aqui eu não sei, eu acho que é o I, esse também é outro lugar qualquer, esse é o Ecofinanças, esse é Notícias ao Minuto, esse é outro, esse é outro, esse é outro, Coimbra, páginas não sei o que, tal, 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 tal. e pensem, a RFM, o Diário de Aveiro, a Economia do Público, o Expresso, o Sol de Novo, o Porto Canal, o Porto Calex, o pessoal que gosta de andar de carro e gosta de ouvir essa porcaria, e o Diário de Notícias também. Agora pensem, uma ação local que foi espalhada pelas diferentes tiragens e pelos diferentes traques dessa informação e que geralmente sempre passando a marca, o Pótico cria a petição, papapã, o mais giro disso. Foi enviado à Assembleia da República, na Assembleia da República a gente entregou cerca de 7 mil assinaturas validadas. Consegui mais de 10 mil, mas depois tinha que ter o nome completo, IBI, não sei o que, e não o site da Assembleia da República estão 14 mil. Eu quero acreditar que o pessoal lá da Assembleia também assinou. Nesse momento, já está, é possível consultar, está fazendo em fazendamento, nesse momento está na Ministra da Justiça com parecer favorável e eventualmente o Grupo Óptico vai ser a primeira marca que eu saiba do mundo que conseguiu não só fazer uma campanha de marketing, mas alterar o processo de lei no seu país. Dreambooks, é outro caso que eu queria trazer para vocês. Dreambooks é uma empresa do Marcos Canaveses, deriva do, da Gênesis, da Citilab, que é uma empresa de fotografia e material fotográfico, e que no fundo a Dreambooks é um álbum fotográfico digital. As pessoas vão ao site, compram, escolhem qual é o tipo de álbum, fazem upload as suas fotografias, as fotografias das férias, do lá, blá, blá, do que quiserem, casamento, não sei o que. A gente já trabalha com a Dreambooks, a gente já trabalha com a Dreambooks, a gente já trabalha com a consultoria, desde 2009. Entretanto, em 2012, chegamos a ter o conhecimento de um estudo que eles só tinham 8% do mercado que conheciam e consumiam Dreambooks, ou seja, uma abertura de 92% de pessoas que podiam vir a ser consumidores de Dreambooks. E era preciso fazer alguma coisa para começar a ganhar uma fatia maior do mercado. Então começamos a pensar nisso. Ok, como a empresa tinha um grande expertise em fotografia, a solução óbvia foi, vamos, e não foi nossa, foi o cliente que colocou, vamos fazer o maior álbum fotográfico do mundo. Pá, ganhamos o Guinness, essa porcaria está resolvida. E a gente começou a pensar, beleza, mas o que o nosso cliente interessa, que a Dreambooks teve o maior álbum fotográfico do mundo. Pensem vocês, às vezes, eu acho que é um drama da maioria dos gestores ou da maioria dos marketeers. Eipá, vamos fazer isso, vai ser espetacular. Para mim, e para os outros? Quem é o meu cliente? Não é? Então começamos a pensar nisso e foi na altura, foi ali em abril do ano passado, em que havia a questão da crise, 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 quer dizer, havia, não há, mas na altura foi aquele boom, as notícias e tal. E às vezes começam a pensar que o azarado sou eu, porque eu nasci no Brasil e mudei minha moeda quatro vezes, e colo, e não sei o que, e tal, Vem para Portugal, Portugal fica em crise, a culpa é minha. Então criamos a campanha, tens orgulho em ser português? Então mostra que tens orgulho de português e participa da campanha, vamos ajudar a vender Portugal lá fora. E por quê? Porque a única forma de Portugal sair da crise é com dinheiro, e a forma óbvia que a gente pode ajudar é com turismo. E quem viaja, quem faz turismo, tira fotografias, casa bem com Portugal. Daí a gente assumiu uma outra situação, que é um erro de marketing. Ninguém pode ser tudo, e às vezes muitos gestores também fazem isso. Ah não, que o meu é para criança de três anos, a velha isentada de 99 anos. Não, a gente tem que ter um posicionamento claro, dizer, o cara é assim, vem para cá, fala com sotaque meio brasileiro, anda com treta de fatinhas, não anda de adidas. O outro é o gajo de fato. Ok, esse gajo é um gajo sério, esse gajo que fala palhaçada. É uma questão de posicionamento. A gente pensou, vamos tentar envolver a maior parte das pessoas, vamos criar o Portugal o melhor destino, e vamos perceber que as pessoas vão ter que participar nisso, no âmbito de ajudar o seu país a ser mostrado lá fora. Então foi criada a mensagem, tens orgulho de ser português? Então mostra. Toda estratégia baseava-se que as pessoas gerassem conteúdo para o próprio site, se envolvessem na marca, registassem, a marca aparecia de uma forma muito, muito, muito descontraída, nada a impingir. A gente só tem o Portugal Melhor Destino, foi uma marca criada só para isso, e não há aqui em local nenhum a Dream Books. Passa por uma campanha direcionada, e a gente pensou, ok, a estratégia está colocada, o site foi colocado online, vamos ver se isso dá ou não. É preciso comunicar isso. E na altura, havia uma senhora que ainda há, que ela era o anjo mal da questão da crise, que é a senhora Angela Merkel. Então a gente pensou que ela daria o pontapé inicial para chamar a atenção dos portugueses. Das Wort da die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Steinmeier, nach Ihrer Rede ist es dringend Zeit, die Dinge mal wieder ein bisschen zu ordnen. Ihre Rede war konfus, anders kann ich das nicht beschreiben, konfus. Wir arbeiten daran, Deutschland nach vorn zu bringen. Das ist unsere Aufgabe und darüber werden wir jetzt sprechen, meine Damen und Herren. Alles beruht auf Steuereinnahmen des Staates. Und deshalb brauchen wir motivierte Bürgerinnen und Bürger, die wissen, warum sie Steuern zahlen und die finden, dass es dabei gerecht zu gehen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man darüber streitet. Aber wir sind überzeugt, dass es Ungerechtigkeiten im Einkommensteuersystem gibt, die beseitigt werden müssen und dass Entlastungen möglich sind, notwendig sind und dass sie sogar Wachstum schaffen, meine Damen und Herren. Das ist unsere Überzeugung. Wer eine zumutbare Arbeit nicht annimmt, hat heute Sanktionen zu befürchten. Die Frage, ob das, die Frage, ob das, heute rede ich hier. Schuldenbremse im Grundgesetz vereinbart. Und jeder, der hier in diesem Hause sitzt, weiß, dass man nicht sehenden Auges gegen ganz spezifische Festlegungen eines Grundgesetzes verstoßen kann. Da brauchen gar nicht Sie uns zu verklagen, sonst wissen wir alleine. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist die Schuldenbremse so etwas wie die Leitplanke unserer gesamten Arbeit und die beginnt 2011 zu wirken und die politische Kunst. Und zu dieser Art von Politik sind wahrscheinlich eben wirklich nur wir fähig, so wie wir jetzt regieren. Die besteht darin, Wachstum und solide Finanzen miteinander zu vereinbaren. Das ist unsere Aufgabe. Die ist nicht einfach, aber die werden wir aus dem Das ist ein μαιssens. Die ist aber das Böcker . Ausit aus dem Know, ein Schreck und das Böcker und den die Vereine und das É giro às reações, porque desde o que essa cabra está aqui a fazer, ela que vai se meter não sei aonde, até, ah, isso é uma injustiça, porque não sei o quê, até um e-mail que a gente teve, que um sujeito que manda, eu exijo que vocês tirem isso, porque eu percebo alemão e isso é uma fraude. E eu fiquei, então valeu, então a gente depois conversa, eu te dou um chucrute. Então foi criada a campanha, a campanha baseou-se nas 13 regiões do país, o apelo emocional era muito forte, foi criada a plataforma, a gente depois começou a divulgar isso, os jornais começaram a pegar muito isso. E o que é interessante, porque a campanha foi tão blindada, no sentido de, é efetivamente para ajudar, vamos ajudar Portugal, é efetivamente uma situação que a gente pode começar a comunicar lá fora, e vocês pararem para pensar, a Espanha aqui do lado, a Espanha tem imensas mais visitas, e temos aqui muitas proximidades e parecências muito clássicas. Por que a Espanha ganha tantos turistas e Portugal não? Criou-se a plataforma, a plataforma as pessoas colocavam as fotografias, depois as fotografias eram verificadas, e acontecia também, eu quero ajudar Portugal, vou tirar uma fotografia. da Torre Efeu lá atrás. E a ideia não era essa, a ideia era que, pá, a fotografia fosse o que fosse, um prato de rojões, um amigo, um cachorro, a minha moto, eu tenho uma vespa que chama Namorada Carioca, e quando eu tive um acidente com ela, o pessoal me mandou mensagens, espero que esteja tudo bem contigo, com a tua vespa e com a tua namorada, eu achei um espetáculo aquela porqueria. Enfim, e a gente criou com base nas 13 regiões, e convidou algumas pessoas que são interessantes nessas regiões a participarem da ação, que são os embaixadores. O que é engraçado, a eleição foi grande. Temos o ator Diogo Morgado, o músico Edmundo Vieira, o Rubem Rua, que é o manequim, o Paulo Furtado, que é o The Legendary Tarkman, um músico conhecido, a Laura Gavão, que é uma atriz, Maria Gambina, Nuno Gama, Mário Souza, que é um arquiteto, são os arquitetos de Viana, que fizeram umas coisas assim giras, o Antônio Pedrosa, o Renato Godinho, o Bernardo Souza, que é piloto, Pedro Brum, Rubem Faria, Armindo, e o Jorge Andrade, o ex-futebolista. Todos eles participaram de uma forma gratuita a divulgar a campanha do Portugal Melhor Dino nas suas regiões e áreas de influência. O que também, essa ação foi uma ação, que começou com o vídeo da Merkel, começou ali em junho, e de junho a setembro as pessoas podiam fazer as coisas. Depois, a gente ia reunir essas fotografias, se conseguisse as 10 mil fotografias mínimas, a gente ia fazer a impressão do álbum e depois ia chamar, como o cliente queria, a questão do Guinness, blá, 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 blá. Mas não sei se se recordam, e como as estratégias não podem ser de tanques, têm que ser afinadas, a Merkel veio cá em novembro do ano passado, e foi muito criticada que só passou 6 horas ou 4 horas cá, e não sei o quê, e a pessoa ficou muito assim, aí o e ela vem cá. Então, a gente pensou numa ação em que era simpático, na primeira a gente sacaneou a Merkel, agora a gente vai ser fofinho para ela, e ofereceu, como são 13 regiões, um cabaixo para as 13 regiões, e o álbum a dizer, obrigado pela sua visita, tem aqui, por favor. Querida Ângela, aceitamos o seu desafio, e juntamente com os quase 15 mil portugueses que participaram na campanha Portugal, o melhor destino, reunimos milhares de fotografias que demonstram o porquê desta nação ser, de facto, o melhor destino. Percorremos o país inteiro em busca das suas particularidades, em que é de recanto um detalhe, algo especial. Se não fosse o seu desafio, querida Ângela, nós os portugueses não teríamos noção da tamanha grandeza deste pequeno Portugal, e é por lhe estarmos gratos que oferecemos este simbólico cabaixo, tão especial, onde poderá encontrar o melhor de algumas das 13 regiões do nosso país. É bom receber a sua visita, mesmo que seja por apenas 6 horas. Em todo caso, leve consigo esta lembrança, pensada com estima, na esperança que possa aumentar o seu desejo de regressar e por cá ficar alguns dias. Ao voltar, poderá sentir tudo aquilo que procuramos mostrar-lhe através das 10 mil fotografias que foram selecionadas para integrarem aquele que poderá vir a ser o maior álbum fotográfico do mundo. Muito obrigado e até breve. Com carinho de todos os portugueses e, claro, de toda a equipa, Portugal o melhor destino. Com carinho de todos os portugueses, enviou-se para lá, colocou isso, enviou de fato para o Presidente da República, para a Casa do Presidente da República, pedir que ele oferecesse a América. Se ela recebeu ou não, pouco interessa, mas o cabaixo foi enviado e saiu, salvo erro, no Jornal da TVI à noite e no Jornal da SIC de tarde e televisão, estamos a falar, fora em alguns outros jornais normais e sites e tal. O álbum foi criado, ele está agora em exposição itinerante, já esteve no Porto, aqui no Instituto Português de Fotografia, junto à cadeia de relação, já esteve em Braga, no Doutivita, no Doutivita não, no shopping de Braga, esqueci meu nome. Já esteve em Vila Real, no Doutivita, agora Lisboa, quer ter ele em agosto, já foi para o Marcos Canavês, já foi para Coimbra, no Doutivita de Coimbra também, e está a rodar aí, um casinho em Portugal. Como resultado, tivemos 77.053 fotografias validadas, foram mais de 100.000 fotografias, o número de novos contatos para a marca, 52.970 novos contatos, o número de views da Angela Merkel, eu vi isso ontem à noite, para ter atualizado, foram 64.368, e está a subir, o número de views adquirida Angela Merkel, 6.687, as notícias, mais de 250, e ainda crescer, um aumento de vendas no ano anterior, de 198%. Foi uma ação isolada que ele fez durante o ano, agora a gente sabia que era um 8%, há que espalhar a marca, há que chamar aqui mais atenção para a marca, e ele cresceu com uma ação diferente, 198%. O que é giro? O ator Diogo Morgado, que foi uma das bandeiras da causa, se envolveu muito para a causa, está nos Estados Unidos agora, ele é o Jesus Giro, e não sei o que, e o Jornal da América fez uma entrevista com ele, e saiu a matéria também, até o próprio vídeo da Merkel está lá colocado. Como eu tenho, primeiro mostrei o clipinho do, do, do Contra de Trinhas, e aqui a gente também tem um vídeo para mostrar algum do clipinho, porque é muito... Que é daqueles portugueses, super orgulhosos, daqueles que têm mesmo orgulho em dizer, que são daquele país, no canto da Europa. Claro que sim, eu acho que este é o momento para nós demonstrarmos o orgulho que temos em ser portugueses. A colaboração de todos os portugueses está a criar o maior álbum fotográfico do mundo. Eu sou um daqueles orgulhosos portugueses que diz que tem realmente orgulho na nossa história, e no nosso pequeno país que faz coisas tão grandes. Aqueles pequenos nadas do nosso país, mas que realmente têm muito valor, e que são igualmente belos. Para isso eu tenho que pegar numa máquina fotográfica e mostrar porque é que o nosso país é o melhor destino. O que é que mais gostas de fotografar? Olha, eu gosto de fotografar essencialmente pessoas. Uma amostra que seja representativa das valências de Portugal, da cultura fantástica que nós temos, das tradições fantásticas que nós temos, as praias, a natureza, os monumentos. 22 mil fotografias. Mais de 22 mil fotografias. Pode ser, por exemplo, um belo prato de bacalhau com uma coisa qualquer, por exemplo? Exatamente. Marcar a diferença pelas pequenas coisas que nos podem tornar um destino tão especial. E principalmente as pessoas fantásticas que o nosso país tem. Realmente orgulhosas e têm uma necessidade de mostrar que a sua zona, a sua localidade tem um canto mágico, especial, que lhes diz alguma coisa. Estamos a ajudar Portugal, com muita gente a dar cor para a campanha, a lutar pelo nosso país. Muitas das vezes só olhamos com muita atenção para as coisas más, e esquecemos que, para o outro lado, também há coisas realmente muito boas que nos devem dar força para andar para a frente. Vocês imaginavam que hoje teriam quase 56 mil fotografias disponíveis no vosso site? Fotografias, não graças aos nossos lindos olhos, ou à nossa dispensa, ou à nossa capacidade de trabalho, mas realmente graças às pessoas que se associaram ao projeto. Que bela a iniciativa, uma salva-palmas! Conseguimos o recorde do Guinness e isso também gera notícias, muito sinceramente do ponto de vista criativo. Eu acho que isso tem um selo da madame, mas é sempre simpático. O objetivo principal foi conseguir conquistar. Muito obrigado e espero que tenha sido satisfatório para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.